Olha, a Guarda Municipal da capital vai a Shopping Popular apurar se o funcionamento está seguindo os padrões autorizados pelo decreto municipal e o local acaba interditado. A fila de carros no estacionamento deste Shopping Popular de Belo Horizonte não para. O movimento chamou a atenção dos fiscais. O don do local explica que está funcionando no sistema Drive-Thru. Nós não estamos fazendo nada irregular. Nós temos o Drive-Thru, porque nós temos o estacionamento dentro do empreendimento e o delivery normal e estamos fazendo venda online também. Por WhatsApp ele já faz a compra, já entra em contato com o lojista, para o carro aqui em cima. Nós temos uma pessoa que faz esse monitoramento, ela pelo microfone aciona o lojista, o lojista vai até o carro e entrega o produto para o cliente. O supervisor da Guarda Municipal de BH explica que esse formato é permitido. O que é permitido o decreto é o Drive-Thru. Então, eu mandei uma equipe lá dentro para verificar, constatando alguma irregularidade, serão tomadas todas as providências. De acordo com a Guarda Municipal, o Shopping descumpria as normas do último decreto da Prefeitura de BH. O espaço foi interditado.